Flagon Lovers, aqui é o Seide. E aqui é o Dekidin. E olha galera, a gente recebeu aqui um desafio que quem curtiu no e-mail vai achar bem legal. Mas calma lá que a gente já vai explicar o que vai rolar. Pra quem não tá entendendo nada, em animes e mangás tem comidas super tradicionais e icônicas. E é lógico que a gente quer muito provar esse gostinho. E pra ajudar a gente, claro que a gente tem a ajuda de Rondashi. E também a Iskomoto. Porque eles são experts em receitas da culinária asiática. Como vocês estão vendo, a gente recebeu aqui duas ilustrações com preparos super clássicos. E meu, foi feito especialmente pra esse desafio. Então né, ó, coisa fina. E o desafio é fazer a receita igualzinha ao que tá aqui na ilustração. Ou pelo menos tentar, né? Eu acho que vai ser de boa, viu mano? E pra quem não sabe, eu vou cozinhar. E eu diria que vai ser meu auxiliar aqui, braço direito, mano. Tempo de restaurante. Exatamente, né? Back to old times. Muito bom. Então vai virar esse desenho, mano? Com certeza. Bora lá? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa, esse aí acho que tá fácil, hein mano? Nossa, isso tá bem de boa. Vai só dar um tempinho e de repente... Dá uma de otaku. Assiste um animezinho, ler uns capítulos de mangá, né? Que sai essa semana. Ah, tá suave, mano. Bonita essa ilustra. Aham. Ah, mas você tá falando isso só porque vai ter a Jinomoto e o Rondashi pra te ajudar, né? Ah, é lógico, mano. Com isso vai ficar muito mais fácil, dar aquele umami. Ah, e gente, pra quem não tá entendendo, essa aqui é uma das ilustras. A segunda vai ser no próxima parte do vídeo. Então, aguenta aí, hein? Então, bora cozinhar? Bora cozinhar. Bora lá. Bota aqui, é aqui, mano. Tá? Tá, então bora ver o que a gente tem aqui pra gente, assim, fazer esse petinho aí. Mas eu tô achando que isso aí é um yakibifu, né, Deki? Não, parece muito, ó. Tem tipo cenoura, repolho, também tem repolho aqui, chita aqui. Isso aqui parece muito uma proteína, uma carne, né? Uma carne. Ó, tem um algodho roxo, que pode ser cebola roxa ou... Ah, mas é redondinho. Com certeza é cebola. Ah, é verdade, né? Com certeza é cebola. Ah, mano, tá fácil. É, acho que tá de boa. Ah, eu acho que tem uma curiosidade muito importante, né? Eu sei que isso aqui é um yakibifu, mas eu acho que o pessoal não sabe o que é um yakibifu. Ah, é real. Bom, pra quem não sabe, yakibifu basicamente significa macarrão de arroz grelhado. Porque yaku vem do... Yak vem do verbo yaku, que é grelhar, e bifu é do macarrão de arroz. Aham. Mas a gente me ensinou que é macarrão de arroz, eu não sabia, né? Que é isso aqui, ó. Bora fazer? Bora, mano. Eu vou pegar aqui já a panela, que eu acho que esse walkzão aqui vai ser dos bravos, pra gente conseguir fazer assim que tá numa boa. Bota fé. E eu já vou cortando as coisinhas pra vocês. Já vou cortando a carne, porque aí você já esquenta aí. E é isso. Beleza, corta a carne, que eu vou gerar um pouco já de óleo aqui. Hum, nossa. Manter aquecida. Aham, o sede já cheirou todos os temperos, aquele olfato dele aqui, ó. É, eu acho que eu vou cortar bem fininho, né? Cara, na ilustração tá bem fina, né? Pode cortar fino. Eu vou cortar aqui, assim, mais ou menos, tipo, uma parada meio assim, você acha? Vai passar o dequidinho no meio, depois corta tudo. É, cara, mãe. Dei minha receita, o dequidinho deu pitaco no jão. Eu dou pitaco no dequidinho. Bom, sua carne já tá cortada. Valeu. E agora eu vou fazer, cortar os legumes aqui. Beleza. Senorinha primeiro, né? Senorinha primeiro. Eu vou dar aquela refogadinha nessa carne. Vai lá. Deixa a bola. Hum, essa bolinha é do bão, hein, mano? Nossa. E aí já vou temperar com um pouquinho de sal. Eu vou pegar essa carne, então, aqui, já passou pra esse potinho daqui. Boa, brabo demais. O olho agora, né? Ou o legumes do olho feliz, the hat-olio. Onde que que é? Eu vou já refogar essa cena, olha que tu cortou pra mim. Ó, o cara, já... Mano do céu! O bagulho é que tá aberto. Ó, te mandar real, eu nunca fiz aqui bifum. Cara, eu também nunca fiz aqui bifum. Mas sabe, assim, eu me senti mais, assim, tranquilo. Sabe por quê? Ah. Porque eu assisti o vídeo de um canal incrível chamado Gohan Go. Nossa, eu conheço. Uma... Nossa, eu acho muito simpática, assim. É. Mas já me falaram que ela é falsa, né? Sério? Eu ia falar, eu ia falar. É. Uma tal de Cintia... Cintia Azul, né? É. Eu gosto, eu gosto. Porque ela fala assim, faz em casa, gente. Faz em casa, gente. Quanto mais, melhor. Acho simpática. Tiquinha. Você sentiu ofendida, Cintia? De graça. Vamos botar o repolho aqui, já, depois da cenoura. A gente bota a cenoura porque a cenoura é mais dura, então a gente tem que cozinhar antes pra não ficar aquela... Três, três, esquisito, assim, de... Com todos os legumes juntos, né? Aqui eu vou... Jão! Tá me indicando. E aqui o... Na Ilustra, ele pede um... Uma pirula nos Cheetahs, né? Nente. Ah, ele fez a pirulinha dos Cheetahs, né? Pode ser. Pra caso vocês queiram aprender, ó. A gente vai pegar o Cheetah aqui, aqui. A gente vai inclinar a faca aqui, ó. Fazer uma inserção, ó. Tomar um cuidado pra não perder a mão. E aí você gira. Sentir que tá ligado a grau. Inclinar de novo. E, ó, uma inserçãozinha aqui, ó. Tadam! Esse tipo de coisa me lhe dá muito... Vou jogar a cebola aqui, perdão. Esse tipo de coisa me lhe dá muito... Ó, eu vou enxugar a cebola aqui. Não, mas eu tô falando que... Esse tipo de coisa me lhe dá muito aqueles episódios de anime que tá no inverno, assim, O pessoal faz, tipo, um nabe. Aí sempre tem o Cheetah aqui cortado desse jeitinho, tá ligado? Sim, sim, sim. Bom, já adorei isso aqui. Acho que eu já vou deixar reservados os legumes, né? Pra não perder textura. E aqui eu vou cortar. Cortando no meio. Eles tão gritando aqui. Ah, eu vou jogar esse tipo daqui também, tá? E aí acho que aqui também vai ficar legal, na real, daí que a gente vai pegar e o bifunho e colocar aqui, né? Tá falando bagulhinho, tá tipo... Ah, mas tudo bem. Eles tão galos porque a gente tá cozinhando eles. É verdade. Agora dá aquela respirada, né? Muita adrenalina. Adrenalina, esses cogumelos. Caramba, ainda bem que não é o João que tá fazendo isso aí, né? Senão é a... Memórias de guerra. Cogumel na cara. Ah, acho que tá bom. Um pouco de mirim, um pouco de sake? Pode ser, mano. Acho que é uma adocicada, um pouco dar um sabor também com sake. Um pouquinho de mirim. E aqui eu vou botar um pouquinho do sake. Nossa, o sake. A gente pode usar um pouco de vinagre, né? Uhum. Esse aqui é um pouco... Tem... Só um bocadinho. Ah, acho que pode ser um pouquinho mais. Um pouquinho mais? Tá bom. Opa. Aí, caramba. Você pode botar com a carne? Ah, acho que é uma boa, uma boa. Tem negumes. Ah, acho que tá ficando... Rondashi, né? Rondashi. O que você quer agora jogar Rondashi? Claro, vamos pegar o Rondashi aqui. Então, a gente temperar aqui com meio pacote de Rondashi. E aí, isso dá uma misturadinha bem leve. Opa. E aí, temperar com agora pra finalizar a cebolinha, o óleo de orgelim. Cara, óleo de orgelim, acho que, né? Vocês lembram, né? A Ilustra tava cheirando aquele óleo de orgelim. É verdade, até deu pra sentir o cheiro ali. Tô jogando um pouquinho aqui. E eu acho que agora a gente pode jogar só a cebolinha ali. E aí, você já desliga, já. Ah, beleza, então. Vamos com a cebolinha também, jogando. Joga aqui o misturo. E aqui, ó. Uau! Jogando tudo fora. Tudo fora. É que você é canhoto, né? E eu sou seu braço direito. Olha, até que foi de boa, né? Ah, mas eu acho que foi de boa porque você usou os produtos da Jinomoto, né? E se tem alguém que manja mesmo da culinária asiática, são eles. Hondashi é o tempero favorito das bachãs. E não é pra menos. Ele traz aquele sabor autêntico da culinária japonesa. Pode perguntar. Já a Jinomoto é o favorito da jipanda. Que é esse bonitinho aqui, ó. Meu, imagina só um anime só dele. Ai, meu. Meu, e ele faz toda a diferença porque ele dá aquele umami pra receita. E, ó, vale a pena fazer o teste com e sem ele. Porque, como eu falei, faz toda a diferença. E ele é muito utilizado na culinária asiática. Uau, mas vamos parar de enrolar porque eu quero cozinhar, mano. Vamos, tô com muita fome e quero comer receitas. Então bora, bora, bora. Finalmente, agora vamos pra minha receita, né? Vamos ver, né? Eu tô nervoso. Eu tô me ansioso pra comer a minha receita. Não a sua. Brincadeira. É que a minha vai estar maravilhosa. Vamos ver, né, gente? Deixa eu virar esse desenho aqui pra vocês. Ô, louco. Não faço ideia do que é isso. Isso é carne dele aqui. Isso aqui é carne com brócolis. Isso aqui é o famoso chup suei. Não, não. Chup suei é um arroz, mano. É verdade. Então tá bem. Isso aqui é tipo carne com brócolis. Mano, olha, analisa aqui comigo. Carne. Carne, certeza. Brócolis. Ninja. Ninja. Eu acho que, obviamente, cogumelo já piou. É muito que... Será que é? Não tenho certeza. Mas eu acho que gengibre e alho vai ficar bom. Acho que ia dar bom. Acho que ia dar bom. E eu acho que cozinhar... Com os básicos da cunha japonesa também. E cozinhar os chup suei brócolis na água quente. Acho que é uma brecadinha assim, leve. Exato. E aí dá bom. Ao mercado! Beleza, então. Já estamos com os nossos ingredientes aqui. O que você... E aí, chefe? O que você quer que eu faça, mano? Ah, então, meu querido poupilou. Nossa, que eu vi. Pô, nega-shimaço. Então, eu acho que primeiro, já vamos deixar a água esquentando para fazer o brócolis. E aí, enquanto eu vou pegando aqui, que eu já deixei aqui. Você pode ir cortando, acho que a carne, alguma coisa do tipo. Não, cara, eu vou pegar a banana para você, porque eu sou muito ágil. Eu já vou botar aqui a água para esquentar. Mano, na foto tinha bastante carne, né? Então, corta tudo isso aqui, certo? Eu acho que é melhor. Não, real, eu acho que é um prato muito carnívoro. Tem um montão de carne, mano. Tipo, era um montão de carne... Mano, era um montão de carne. É. Que paícinho, castanha de caju. Mas... É, cara, eu vou cortar tudo isso aqui, então, em pedacinhos. A gente vai fazer um salteadão de carne. Aham. De ouro, assim, da hora, mano. Exato. Ah, legal. Eu acho que também seria bom, putz, um gengibre. Não sei se picadinho ou ralado. O que você acha? O que você prefere? Ah, a gente pode ralar o gengibre, cara. Na moral, acho que fica bom. Tá bom. Pegar mais sabor e tal. Mano, acho que a gente vai pegar numa biza de chogayaque, hein, mano? Hum, mano, eu gosto de chogayaque. Chogayaque, para quem não sabe, normalmente, tipo, depende da proteína que você escolher. Mas ele é refogado com um molhinho à base de chogayaque, no caso, é gengibre. E aí fica assim, sabe? Aquele saborzinho de gengibre. Delicioso. Que, meu, só de sentir assim, na boca, a Cintia já faz um... Eu pensei a mesma coisa. Eu tava pensando a Cintia. Olha, Cintia, tchau. Cara, chogayaque é um prato que eu gosto bastante, porque no restaurante que eu trabalho no Japão, mano, a gente servia chogayaque, só que era com carne de porco. Sim. É muito bom. Você tem alguma memória sobre esse prato? Tipo, carne com brócolis? É só que é um tipo de prato que eu veria mais em uma culinária chinesa, tá ligado? Ah, real, né? Não sei, um refogadão, assim, de brócolis com carne, e depois engrossado com amido, tá ligado, mano? Uma fécula de batata, assim, sabe? Fica bem clarinho. Tem uma vibe bem forte de, sei lá. Sim, sim. Ficou na área chinesa. A água... Au! Tá fervendo! A água está quente e fervendo. Exatamente, queimia a mão. Esse aqui é açúcar, né? Precisa de um pouquinho de sal, acho que não sabe, mano? Daí que eu tiro que eu tenho luva. É, eu uso pelo outro é isso, tá ligado? Porque é uma coisa quente. Exato. Aí um pouquinho desse sarzito. E brócolis. E aí eu já vou colocar aqui, ó. Pra eles pararem de cozinhar, né? Pra dar aquela branqueada. Beleza, então. Já branqueou o brócolis, aí a gente vai refogar essa carne? Uhum. É, acho que seria da hora picar o alho. A gente refoga o alho com um pouco de gengibre. Carne, cebola. E depois a gente vai, finaliza com o brócolis e o champignon. Fechou. Tá bom, então. Vou pegar essa wok. Nossa. A wok aqui ressurgindo de novo. E eu já vou... Nossa, por favor, não. Bom, agora eu já vou, então, já ir com o nosso alhintos. E aí você acha que você pode já começar a... Cortar o alho? Cortar o alho. Porque eu acho que... Esse alhinho frito, assim. Mano, eu acho que a carne já refogou bem, hein, mano. Só vou deixar um pouco a tampa fechada aqui pra ela dar aquela final de cozinhada. Ah, boa. E esse gengibre eu acho que vai ficar da hora, hein, mano. Colocar no finalzinho. No final, né? É. Último tempero, assim. Só pra dar aquele sabor bem mais forte de gengibre. Acho que junto com cogumelão, então, né? Pode ser. Acho que agora pode entrar a cebola, pra dar aquela leve amolecidinha. E aí, se você quiser, na verdade, se você puder, já separa o brócolis pra mim. Tá, beleza. Ó, já separou o bloco e deixei ele meio cortadinho, assim, em pedaços que é fácil de comer. Ainda tem um pouquinho do suquinho da carne aqui, ó. Deixa você sentir aqui, né? Eu acho que a gente já pode jogar os temperos molhados ali. O que você quer, de tempero molhado? Shoyu. Sake mirim. Sake. Bastante, né? E mirim é daquela doçura. Cara, você acha que vale a pena um açucarzinho aqui? Ah, cara, acho que tem que ter açucar. Caramelize it. Ó, um pouquinho de açucar, né? Uhum. Ah, acho que eu ganhar aqui de qualidade tem que ter uma pitadinha de açucar. Tô gostando. Eu quero dar sorte. Obrigado. Amizade, poder de amizade. Todo anime tem. Eu acho que a gente pode já jogar... Jogar um pouquinho, né? Aham. E aí já dou aquela dissolvidinha aqui. Muito? Tá bom, né? Tá bom. Já joga o cogumelo? Aham. Quanto você achar aqui, tá bom. Eu vou botar tudo, porque quanto mais cogumelo, sempre mais gostoso. E o brócolis, você acha que a gente joga agora? Você quer no final? Já é no final, mano. Tá bom. E... Antes da gente engrossar, um ingrediente super importante, né, cara? Que a gente não pode esquecer. Que é dar todo aquele... Umami. Dá o quê? Umami. A gente não conseguiu ver direito. Umami. Exato. É o que dá umami. Vamos colocar um pouquinho de... O Ajinomoto dá muito nome, esse negócio. Nossa, é muito bom. É daquele... Aquele gostinho no fundo que falta, sempre no outro. Aham. E eu acho que... Com toda certeza, é que agora é como é uma parceria entre Gohan Go e Ajinomoto. Então a gente joga a nossa pimentinha do reino, né? Pode crer, né? Quanto mais melhor. Quanto mais melhor. É agora aqui, ó... O poder aqui da amizade entre o Ajinomoto e Gohan Go. Aqui, ó... Todo mundo juntinho. Um pouquinho de água. E aí, tem que tirar com o dedo mesmo, né? Eu acho que eu vou só sentindo aqui. Aham. Senão ele engrossa demais. Aí eu acho que... Putz. Molho super grosso com amido de milha não fica da hora. Pode crer. Nossa, parece que tá bem bom. Parece que tá bem... E eu acho que agora... Jogou bem álcool, Liz? Com certeza. Cara, na minha perspectiva... Agora que eu joguei no fogão... Pra mim tá perfeito. Deu certo aqui. Tá bom, acho que. Você quer dar uma finalizada com óleo de gergelim? Tá aqui, né? Vamos botar um pouquinho de gergelim. Boa. E agora aquela flipadinha dele. E aí... Uh... 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 Aê. Tá pronto. Caraca, parece que tá bem bom. E agora eu acho que eu posso empratar e vamos ver no que vai dar, né? Aí depois a gente compra aí e já come isso aí. Porque eu tô morrendo de fome, né? Exatamente, eu tô morrendo de fome. Então bora lá. E aí, Dek, você acha que ficou parecido nos nossos pratos? Cara, eu acho que ficou, hein? Ah, acho que ficou também. Vamos lá ver então. Vai. Vai. Uh... Ó, ficou parecido. Mas será que a receita é que nem a original? Aí eu já não sei, hein? Cíntia, fala pra gente aí o que é que a gente fez diferente da receita, assim? Bom, do Yak Bifun, vocês adicionaram carne que não tinha na receita original. Uhum. Orelha de pau também não tinha, nem vinagre, sake e nem mirim. O do brócolis, vocês adicionaram a mais o gengibre, o óleo de ergelim, a cebola, faltou colocar o vinagre e também adicionaram a pimenta do reino. Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor, com certeza. Assim, teve diferenças, mas você tem algum arrependimento, meu amigo? Não, e principalmente porque eu estou com muita vontade de comer. Então, zero arrependimento aqui. Zero arrependimento. Confio em você. Porque eu acho que vai estar muito gostoso. Confio em você. Confio em você também. Poder da missa do vídeo. Yes! Então, vamos comer. Vamos comer de bondade. Vou pegar o Yak Bifun pra nós. Uhul. Nossa, Seidia, eu acho que tem mais uma coisa que a Cintia não falou, que você colocou e eu acho que não diria que ter colocado. O que é? Muita força, quebrou todo o macarão. Eu falei pra você, nunca fiz Yak Bifun. Mas, pega o gosto aí, o gosto é bom. Mas você tem alguma dica pro pessoal, quando fazer Yak Bifun? Nossa, bem gostoso. A minha dica seria o seguinte, quando você fazer Yak Bifun, ao invés de você ficar misturando assim pra caramba, tenta usar mais assim, uma borró que o seu favor, que aí não vai quebrar o macarão. E aí fica bonitinho, que nem no desenho aqui. Nossa, ficou bem bom. Nossa, tá bem bom. Bem bom. Hummm. Bom, agora é a nossa vez de experimentar a carne com brócolis, né? Vamos ver. Olha, pensa aqui. Umami. 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 Mas sabe por que tem umami? Porque foi adicionado ajinomoto. Um tempero que faz total diferença. Ajinomoto. Com certeza, com ajinomoto e o hondashi, mano, adiciona muito sabor nessa comida e fica bem delicioso. Nossa. Muito bom mesmo. O famoso umami zudo. Hummm. Nossa, fica bem bom. Cara, no final eu gostei bastante da receita, ficou bem bom. Eu também achei que ficou bem equilibrado, tanto o seu quanto o meu, assim, eu senti que tipo, a gente não foi exatamente com uma receita e tal, mas eu tava no meu paladar. Sim, mas sabe o que tem de bom também? O poder da amizade. Da amizade, cara, se ligar só, porque o hondashi e ajinomoto não tem como não der errado, né? Dá pra ver que o poder da amizade tá presente nesses dois ingredientes. Aham. Como o poder da amizade tá no anime, eu acho que ajinomoto e o hondashi tá nas receitas. Exatamente. Então, comida ajinomoto fica por aqui e espero que você tenha curtido bastante esse episódio. E pra você que quer fazer a receita de ajinomoto e hondashi, não esquece, hein, clica no link da receita que tá aqui na descrição. Então não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar ali com seus amigos, porque amizade é... Pra ser compartilhada. Poder da amizade. É isso aí, gente. Valeu, falou, tchau. Poder da amizade.